E aí, você vai tomar vacina? O mundo do barão básico Já começa a compa Até virar de costas Já começa Se inscrevendo no canal Acionando o sininho Dando aquele joinha E vamos crescer sempre, sempre, sempre Juntos Hoje, falar de um tema polêmico Que muitos barão básico estão me questionando Botar o dedo na ferida Sobre toda a situação que está acontecendo Hoje no país Infelizmente, com relação à liberação das vacinas O que acontece, barão básico? Primeiramente, eu já destaco Porque eu não estou aqui pra fazer Vamos dizer assim Não vou dizer apologia Mas eu não estou aqui pra defender partido político nenhum Nem direita, nem esquerda Nem cima, nem embaixo Enfim, não estou aqui pra falar De nada referente à política Eu estou apenas pra dar a minha humilde opinião Sobre toda essa situação que o país passa hoje Como brasileiro Como pessoa, obviamente E principalmente como advogado Pra quem não sabe Eu sou advogado, atuo Em face da administração pública Direta, indireta Enfim É um papo pra um outro vídeo Tem alguns vídeos no canal Eu não gosto de misturar muitas coisas Mas, hoje Pra dar a minha humilde opinião Eu tenho que falar da minha experiência O que acaba acontecendo, barão básico? Vamos lá A grande questão hoje Da liberação Das vacinas Vocês estão acompanhando aí nos jornais Tudo envolve a nossa querida Anvisa Pra quem não sabe A Anvisa Eu já falo dele aqui Já falei bastante dela aqui no canal Com relação à liberação Dos suplementos De uma forma geral Com relação aí As importações e tudo mais E eu Particularmente Não morro de amores Pela Anvisa E o que acaba acontecendo? Muitos maromos me questionam Marogo, por que que Anvisa Não libera logo a vacina? Simples a resposta, Marogo Brasil Estamos em um dos países mais burocráticos Do mundo Tá? O que acaba acontecendo? Quando você quer a liberação Ou você produz aí uma medicação Isso eu estou falando de laboratórios farmacêuticos, né? E aí engloba também a questão dos suplementos Porque pra Anvisa é tudo a mesma coisa Suplemento, medicação Na hora de avaliar é tudo a mesma coisa E aí o que acontece? Quando você desenvolve um produto E manda pra Anvisa Pra Anvisa analisar, né? Aprovar ou não aprovar aquele produto Nós estamos falando aí Em média de 5 anos ou mais Pra isso acontecer Às vezes nem acontece, né? Fica lá aguardando Pedindo documentação Pedindo ali Vamos dizer assim Avaliações, testes e tudo mais O que lá fora Não é assim que acontece Eu já falei pra vocês aqui O FDA americano, por exemplo Quando você faz ali um suplemento Lá é bem diferente Lá é separado Suplemento é suplemento Medicação é medicação É muito claro com relação a isso Os critérios são bem diferentes Tanto na avaliação Quanto na liberação Quando vamos falar de suplemento Quando você faz um suplemento Você produz um suplemento Com uma substância Que não é catalogado Pelo FDA americano Basicamente Ele solicita que você Apresente estudos De faculdades Ou universidades Como queiram Americanas de renome Através de cientistas Renomados Que tem ali Comprovação Em estudos científicos A partir do momento Que você faz isso O FDA americano Aceita Ele libera Aquela substância Para o mercado Com uma ressalva Você está solicitando Você está pedindo A liberação De uma substância Para a utilização humana Nos Estados Unidos E lá parceiro Lá as leis funcionam Por que eu estou falando isso? Porque se você lança Um produto E esse produto Dá ruim Esse produto Tem ali uma consequência Tem um efeito colateral Que você Assumiu a responsabilidade Ao lançar aquele produto Você Vai a falência Porque vão vir Aí as ações Vão vir as ações Judiciais Cíveis E vai preso Você pode ser O dono Da Do laboratório Que for Você pode ser O Das galáxias Que você vai preso Não tem Papo E é assim que funciona Então Quando uma empresa Lança um produto lá Já sabe disso Já tem essa responsabilidade Tá Aqui no Brasil Como é que funciona Aqui no Brasil É o seguinte Vamos jogar real Marombada Vamos jogar real Para vocês Olho no olho Tete a tete Aqui no Brasil É o seguinte Você quer liberar Uma medicação Você quer liberar Um suplemento Você faz a mesma coisa Apresenta A Anvisa Apresenta Todos os laudos Apresenta Os estudos Através Ali Dos cientistas Dos especialistas E espera E espera Esperar o que A logo Anobada Não se sabe Espera A Anvisa Ter a boa vontade De analisar Aquela documentação E liberar Normalmente Não libera Por que eu estou falando isso? Porque vocês acompanham aqui Vocês sabem Que existem Diversos suplementos Que eu mostro Aqui para vocês Diversos suplementos Que não são Permitidos A venda Aqui no Brasil Não tem a permissão Às vezes Não tem nem a liberação De venda A Anvisa Na verdade Ignora Esses suplementos Porque Os proprietários Os laboratórios Vamos dizer assim Os fabricantes Dos suplementos Gringos Eles não tem Interesse De passar por Toda essa burocracia Passar por Todo esse desgaste E principalmente Todo esse custo Para ter um produto Desse liberado Aqui no Brasil Eles não tem interesse Para isso Tem público Tem procura Tem tudo Mas eles não tem Interesse Nessa liberação Entendeu? Porque sabe Que a Anvisa É complicado É casca grossa Na América do Sul Vocês podem ver Que outros países Já liberaram a vacina O pau Já está quebrando lá Mas aqui no Brasil Mesmo com a emergencial E tudo A burocracia Está em cima E no fundo No fundo O que acaba acontecendo? Tudo isso Ao meu ver A minha humilde opinião Com relação a toda Essa situação É que Na verdade Está tendo ali Uma quebra de braço Está tendo ali Uma disputa Para saber Quem vai se curar A trolha no final Se der errado A grande questão é essa Marombada Porque a Anvisa liberando Ela assume Não, eu liberei Analisei todas as documentações Analisei tudo Analisei todos os laudos Foram aprovadas Foram cumpridas Todas as exigências E a partir do momento Que a Anvisa Aprovar Se der errado A questão da vacina A Anvisa vai ser responsabilizada Daí Vem toda Essa burocracia Tá Por outro lado Lá fora A coisa é diferente Lá fora não Tem os termos De responsabilidade Né Tem a questão Da urgência Né Alguns governos Entendem dessa forma Que a urgência Ela sobrepõe A questão aí Das estatísticas Da questão Se vai Se é 70% 80% 90% Acabam ali Flexibilizando Na verdade As leis Os seus Das suas agências Reguladoras Né E acaba liberando Porque entende que O benefício Que a vacina vai trazer É Vale a pena O risco Dela não ter 100% Da sua funcionalidade Da sua eficácia É minha humilde opinião Tá E aquela pergunta Que não quer calar Que com certeza Muitos marombos Estão fazendo Muitos marombos Entraram no meu direct Entraram Nas minhas redes sociais E questionaram Alô marombada Duas perguntas na verdade A primeira Alô marombada Você vai tomar a vacina? É claro que eu vou tomar a vacina Eu vou Vou explicar por que Eu sou grupo de risco Eu tenho problemas respiratórios E sou hipertenso Quem acompanha aqui sabe Eu me mantenho O máximo possível Em casa Mas é complicado Vocês estão acompanhando O meu dia a dia No instagram Vocês sabem que é complicado Me manter em casa Não só por causa do trabalho Família e tudo mais Eu acabo saindo Não tem jeito Hoje em dia não tem jeito Mesmo com todas as facilidades A questão de aplicativos Comida Esse negócio todo A gente acaba saindo E a segunda pergunta Que a marombada faz É o seguinte Qual a data Eu acho que As vacinas vão estar Liberadas Vão ser liberadas Para a população Tendo todo Esse quadro aí De burocracia Liberações Liberações E tudo mais Marombada Eu chuto Aí Para início de março Talvez Mês de março Início ali de março Se libere A pessoa está falando agora Final do janeiro Fevereiro E tudo mais Só se Algum Algum ente Se responsabilizar Por que eu estou falando isso? Porque alguns estados Igual ao Espírito Santo Já tem aí leis No sentido de que Mesmo que a Anvisa Não aprove A vacina Ou o estado Vai comprar E vai aplicar Aí na sua população Nesse caso aí Pode ser mais rápido Mas é o que eu volto a dizer Lá sobre a trolha O estado vai segurar Vai segurar Se der errado É tudo uma questão De lógica aí Mas eu quero saber A minha opinião de vocês Eu quero saber Se vocês vão tomar a vacina Qual é a previsão Que vocês têm aí Para a liberação Para a população Tendo todo esse quadro E se vocês concordam Comigo ou não Não é isso A Anvisa está segurando Por questões políticas Financeiras E tudo Eu quero saber A minha opinião de vocês Quem sabe aí Não tem algum especialista Que está mais por dentro Dessa situação É um tema que muito Poucas das pessoas Estão falando E no mundo maromba Até agora Ninguém falou Então confere aqui embaixo Conta pra gente aí O que vocês acham De toda essa situação A minha humilde opinião É essa que eu falei pra vocês Beleza? Vem uma água Marovada E cuidado A gente está pegando Saúde! Estamos de volta Logo lá Voltaremos com mais vídeos E muito mais polêmica Estamos juntos Aquele abraço Ha 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 ha